Charmosa miniaturas por cá com mais um vídeo. Hoje galera eu vou estar ensinando a vocês a como fazer a placa no modelo novo, a modelo Mercosul. Se vocês já gostaram da ideia, deixa seu like aí e se inscreva. Eu vou estar ensinando a vocês a fazer num programa bem fácil que a maioria dos computadores tem, que é o Paint. Roda a vinheta, vai! Então galera, vocês vão estar abrindo as placas que vocês irão salvar no seu computador, vão abrir lá no Paint. As placas eu vou estar deixando disponível na minha página. Depois de abrirem a placa no Paint, vocês vão estar baixando a fonte mandatória, se você já não tiver instalado no seu computador. Baixou ela, vocês vão colocar ela na cor branca e vai colocar ela no tamanho 36. Lembrando que ela tem que estar com a caixa alta, no caso, cápsulo cligado. Pode ela sair no tamanho maiúsculo, né? Digamos assim. Aí eu prefiro escrever ali Brasil, mas vocês podem escrever o seu nome ou o nome da cidade que vocês quiserem, mas na placa original é escrito Brasil. Enquanto isso, vocês vão colocar ali ela na posição correta, né? Central, deixando um pouquinho de espaço ali da linha azul, centralizou ela, dá um clique do lado de fora. Feito isso, vocês vão pegar o conta-gota, vai selecionar esse tom de vermelho que tem na beirada da placa e vai estar colocando ela selecionada. Depois, a mesma fonte mandatória, vocês vão estar colocando ela no tamanho 160. É uma placa, é uma letra bem grande, né? Tanto que vocês vão ter que arrastar ali aquelas marcações pra ela sair bem grande. Aí, eu vou estar colocando a letra que eu quero, que é o CHM, né? Que é o da Charmosa. Aí, eu vou colocar ali o 2, que é o simbolizando o 20. Vão lá de novo, né? Tô redondo ali as hastes, né? Pra dela caber, olha lá. CHM2M20, que é como se fosse 2020. Charmosa Miniatura 2020. Lembrando que vocês podem colocar o que vocês quiserem na placa. Lembrando que agora são 4 letras e 3 números. Aí, vocês vão estar centralizando ela ali mais ou menos, ó, naquela posição que eu coloco antes da placa do Brasil. E bem certinho ali da palavra ali Mercosul. E depois disso, vocês irão salvar ela do seu jeito, pra poder estar usando. Então, galera, agora a gente vai estar fazendo a placa preta, que são de carros particulares, né? Vocês vão selecionar a placa ali, abrir ela no pente também. Vão colocar a cor branca. Vai selecionar a fonte mandatória, colocar no tamanho 36 e escrever a palavra Brasil. Lembrando que a placa original dos carros que a gente usa vem escrito palavra Brasil, lá em cima. Mas se você quiser colocar o seu nome ou o nome dessa cidade, o seu bairro, fica à vontade. A placa é sua, você coloca do jeito que você quiser. Mas aqui eu tô colocando a palavra Brasil. Vocês vão colocar ali, centralizar ela na placa, apertar do lado de fora. E aí, vai dar um clique do lado de fora. Agora, vocês vão pegar o conta gota, vai selecionar o mesmo preto. Selecionou o preto ali, colocou mandatório de novo, que é a fonte. Colocou o tamanho 160, né? Que é o tamanho bom, com o cápsulico ligado. Lembrando disso, que é o que faz a letra ficar grande, letra maiúscula. Agora, vocês vão colocar a letra que vocês quiserem. No meu caso, eu coloco CHM2, que representa o 2000, M de miniatura e o 20, tipo de 2020. Charmosa miniatura 2020. Vocês agora vão estar selecionando o texto todo, colocar ali bem certinho, né? Não deixar encostar ali no BR, nem no QR Code. Não deixar passar ali a bandeira do Brasil. Salva do jeito que vocês quiserem, na área de trabalho ou naquela pasta que vocês têm só de placa. Galera, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse tutorial. Um tutorial simples e fácil de fazer, porque o Paint, ele tem a maioria dos computadores. E lembrando que todas as placas vão estar lá no álbum, na página. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau pra vocês!